5 Filmes Clássicos de Guerra Apocalipse Now Apocalipse Now é uma obra-prima do cinema, dirigida por Francis Ford Coppola e lançada em 1979. O filme, que se passa durante a Guerra do Vietnã, é uma jornada sombria e perturbadora pelo coração das trevas da guerra, apresentando um dos retratos mais impressionantes e inquietantes já vistos no cinema. A trama segue o capitão do exército americano Willard, interpretado por Martin Sheen, que é enviado em uma missão para assassinar o coronel Cortes, vivido por Marmon Brando, um oficial americano que desertou e se tornou líder de uma tribo vietnamita. No decorrer da jornada, Willard e sua equipe enfrentam uma série de obstáculos e descobrem os horrores da guerra, culminando em um confronto final com Cortes. O filme é notável não apenas pela sua história e performances, mas também pela sua cinematografia e trilha sonora. As cenas de batalha são filmadas de forma intensa e visceral, capturando a brutalidade e caos da guerra de maneira impressionante. A trilha sonora, que inclui músicas dos Rolling Stones, The Doors e Jimi Hendrix, é uma mistura perfeita de rock e música clássica que adiciona uma dimensão e profundidade ao filme. No geral, Apocalipse Now é um filme emocionante e perturbador que permanece como uma das maiores obras do cinema de guerra. O filme é inesquecível em sua representação dos horrores da guerra e da escuridão da psique humana. É um filme que deve ser visto e apreciado por qualquer pessoa interessada em cinema ou história. Platum Platum é um filme de guerra americano dirigido por Oliver Stone, que também escreveu o roteiro baseado em suas próprias experiências como combatente no Vietnã. O filme retrata a brutalidade da guerra do ponto de vista de um jovem soldado chamado Chris Taylor, interpretado por Charlie Sheen, que se une ao exército americano para servir em um conflito que ele acredita ser justo e necessário. O filme é uma obra-prima do gênero de guerra, capturando de forma vívida e impactante a dor, o horror e a futilidade da guerra. Oliver Stone não se preocupa em glorificar os soldados americanos ou retratá-los como heróis, em vez disso, ele mostra o terror da guerra e a maneira como ela corrompe as almas dos homens que lutam nela. O elenco de Platum é excepcional, com performances marcantes de Tom Berender e Villeen Defoe, que interpretam dois sargentos com pontos de vista diferentes sobre a guerra. Charlie Sheen oferece uma atuação convincente e sincera como o soldado Chris Taylor. A cinematografia de Robert Richardson é impressionante, com paisagens deslumbrantes do Vietnã contrastando com as cenas de batalha intensas e sangrentas. A trilha sonora de George Deleroux complementa perfeitamente a atmosfera do filme, aumentando a tensão e a tragédia. Platum não é um filme fácil de assistir, mas é um filme importante que deve ser visto por todos que desejam entender o verdadeiro custo da guerra. Oliver Stone criou uma obra-prima temporal, que permanece tão poderosa e relevante hoje como quando foi lançada há quase 40 anos. É um dos melhores filmes de guerra já feitos. Corações de Ferro Corações de Ferro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Dirigido por David Ayr, o filme narra a história do sargento Don Vardade Collier, líder de um grupo de soldados americanos que lutam na linha de frente contra as forças nazistas na Alemanha. O filme apresenta uma visão bastante realista da guerra, mostrando a violência e o caos enfrentados pelos soldados em meio ao conflito. A atuação de Brad Pitt, no papel do sargento Collier, é impressionante, transmitindo a dureza e a resiliência do personagem diante das adversidades. A cinematografia do filme é espetacular, com cenas de batalha intensas e bem coreografadas que transmitem a tensão e o perigo que os personagens enfrentam em cada momento. A trilha sonora também é excelente, contribuindo para a atmosfera de tensão e emoção do filme. No geral, Corações de Ferro é um filme intenso e emocionante, que apresenta uma visão crua e realista da guerra. É uma obra que vale a pena ser vista, principalmente para os fãs do gênero de filmes de guerra. Até o Último Homem Até o Último Homem é dirigido por Mel Gibson e foi lançado em 2016. O filme retrata a história real de Desmond Tidus, um soldado americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusou a pegar em armas e matar, mas que acabou servindo como médico no campo de batalha. O filme é uma obra-prima cinematográfica que apresenta uma história verdadeiramente inspiradora. A atuação de Andrew Garfield como Desmond Tidus é excepcional, e ele traz uma autenticidade emocionante ao personagem. O filme também apresenta um elenco coadjuvante forte, incluindo Sam Worthington, Vince Valgan e Teresa Palmer, que adicionam profundidade e realismo aos personagens que interpretam. A direção de Mel Gibson é excepcional, e ele consegue capturar a tensão da guerra de forma visceral e emocional. As cenas de batalha são intensas e gráficas, o que dá uma sensação realista do que aconteceu naquele momento histórico. Gibson também usa a trilha sonora de forma eficaz, criando um clima que intensifica as emoções dos espectadores. O roteiro é bem estruturado, e a história é contada de forma emocionante e envolvente. O filme mostra o heroísmo de Desmond Tidus, mas também aborda a sua luta pessoal em relação à sua fé e aos seus princípios. É um filme que faz o espectador refletir sobre a natureza humana, a guerra e os valores que são importantes para cada um de nós. Em resumo, Até o Último Homem é um filme de guerra que transcende o gênero. É um filme emocionante, envolvente e bem executado, que honra a história de um verdadeiro herói e nos leva a refletir sobre o que é mais importante em nossas vidas. O Resgate do Soldado Ryan O Resgate do Soldado Ryan é um dos filmes mais emocionantes e impactantes sobre a Segunda Guerra Mundial já feitos. Dirigido por Steven Spielberg, o filme conta a história de um grupo de soldados americanos que são enviados em uma missão perigosa para encontrar e resgatar o soldado James Ryan, que está perdido atrás das linhas inimigas na França durante a invasão do Dia D. O filme é uma mistura de ação, drama e suspense, com algumas das cenas mais intensas e realistas já vistas em um filme de guerra. A sequência inicial da invasão do Dia D é particularmente impressionante, com Spielberg capturando a carnificina e o caos da batalha em uma série de tomadas viscerais e bem orquestradas. A partir daí, o filme segue os soldados enquanto eles lutam para encontrar Ryan e levá-lo em segurança de volta para casa. O elenco é um dos pontos altos do filme, com performances notáveis de Tom Hanks como o Capitão John Miller, o líder do grupo de resgate, e Matt Damon como James Ryan. Mas é a química e camaradagem entre os soldados que realmente elevam o filme, dando uma sensação autêntica de companheirismo e fraternidade em meio a uma guerra terrível. Embora o filme seja essencialmente uma história de resgate, ele também levanta questões mais profundas sobre o significado da guerra e o sacrifício dos soldados. A cena final é particularmente poderosa, com Spielberg transmitindo a mensagem de que a vida dos soldados é uma coisa preciosa e que cada vida perdida é uma tragédia. No geral, O Resgate do Soldado Ryan é um filme excepcional que mostra a guerra em sua brutalidade e horror, mas também celebra o heroísmo e a camaradagem dos soldados que lutaram nela. Com uma direção habilidosa, um elenco incrível e uma história cativante, este filme certamente merece um lugar entre os melhores filmes de guerra já feitos. Qual o seu filme favorito dessa lista? Comenta aí! Se você curte nosso trabalho nostálgico, considere nos apoiar pelo Pix que está aí na descrição, todo mundo que ajudar terá seu nome divulgado aqui no canal. Obrigado a Jarbas Marinho e Mariana Prachedes, os dois primeiros amigos que nos ajudaram, até o próximo vídeo. Aquele abraço!